Música Olá telespectador, nós então dissemos que o nosso intervalo não poderia ter demorado e estamos de volta e obrigado pela tua audiência estar do outro lado, estar no teu sofá estás no teu automóvel, estás nos assistir a partir da TV Jesus, canal Vem Seguir Jesus estamos na Banda Livre, em 54 países a nos assistir e obrigado pela tua audiência, obrigado porque a TV Jesus é para lhe proporcionar boa disposição e esse é o programa Hora da Verdade que está a ser emitido aqui a partir do Largo da Manhã, estamos aqui neste cenário conforme tu estás em Cará, parece que estamos lá na Europa, mas aqui é Luanda, a nossa capital então, nossa convidada, a nossa irmã Ludmila Lopes Hermano Ludmila, eu acredito que estás à vontade, estou a gostar da tua maneira de correspondência nossos telespectadores estão a dizer, essa irmã é abençoada, fala muito, fala bem é, é para dizer, a nossa irmã Ludmila, ela também, é, converteu-se já há sete anos é cantora há três anos, tem sete músicas e ela dizia que só canta mesmo nas atividades gospel e ela não aceita convite em cantar em lugares diferentes que não seja religiosos mas será, e eu fiz a questão da irmã Ludmila, se houvesse uma proposta de um milhão de kwanza para ir cantar em uma atividade, só para transmitir a palavra de Deus, deixar a mensagem a irmã aceitaria ou não? Hermano Ludmila disse que não, eu só participo nas atividades gospel é boa essa, mas não sei se eu ia resistir, porque Paulo dizia que eu fiz-me de forte para ganhar os fortes, fiz-me de fraco para ganhar os fracos mas pronto, são opções, é a irmã Ludmila na igreja onde tem cantado, muita concorrência dos jovens, muita cobiça em que sentido? é jovem muitos candidatos olha, não esqueça, a nossa irmã Ludmila ela quer tanto falar da sua conversão como é que se converteu como é que aparece na igreja vamos ouvir um pouquinho da irmã Ludmila porque se calhar também, aqueles que estavam a focar na irmã Ludmila não sabem a trajetória dela a irmã Ludmila, a tua conversão foi muito difícil como é que veio parar para Jesus? é o seguinte, a princípio eu fui testemunha de Jeová ai, 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 ouviste muito bem testemunha de Jeová fui testemunha de Jeová depois, depois fui batizada mesmo lá na testemunha de Jeová? sim, testemunha de Jeová só que mais tarde, depois eu me deparo com uma serva do Senhor que ela chama... cheia do Espírito Santo ah, sim, uma grande serva do Senhor ela chama-se Carlota não é uma profetisa não é uma profetisa? não profetizou? é, sim, é uma profetisa é uma grande mulher de Deus ela chama-se Carlota mais conhecida como Amaleu a Fogo então, na qual conheci ela na qual falamos sobre a palavra do Senhor então, confesso que no princípio não foi fácil eu sei que os testemunhas de Jeová não aceitam com facilidade aí, aliás, eles observam os outros como inúteis mentirosos são mentirosos igreja falsa são idólatras são adultas tudo isso? tudo isso então, ela falou-me sobre a palavra e eu não aceitei no princípio não aceitei dizia que isso é mentira essa toda coisa mas ela foi insistindo conforme ela diz assim eu sou persistente ela foi insistindo foi insistindo eu até confesso que eu até dava muita volta nela ela teve que me... eu fazia teve que me pagar hambúrguer ó, sério? ou usou sistema de corrupção ela, se queres que eu escuto tem que me pagar hambúrguer ela me pagava, se vai mentir mas ela foi sempre mesmo muito persistente e eu sempre curvava, dizia não, fala que não estou não estou mas um resumozinho um resumozinho faça um resumo então, mais tarde depois eu aceitei a conversão me converti depois de eu aceitar Jesus Cristo como meu salvador não é? neste caso aceitei a conversão e lá sabes que eu tinha que abandonar outras coisas outras coisas que não vai de acordo ao princípio bíblico e quais são essas coisas? então o trabalho que eu fazia em primeiro lugar eu era animadora de eventos infantis era professora de dança e professora de canto dança? que tipo de dança? é, todo tipo de estilo semba, kizomba tantos estímulos sim, senhora e eu também era palhaça era palhaça também era palhaça é palhaçada? sim, eu cantava acompanhar a santola e demais muita gente e eu animava as festas das crianças mas então quando eu aceito Jesus Cristo como meu salvador então tive que abandonar então não foi fácil porque é um trabalho que eu venho fazer há bastante tempo um trabalho de 23 anos então um trabalho muita criança que foi promovida por mim excessivamente então não foi fácil algo que estava já no sangue então eu fazia produção também de programas então eu tive que pensar o Cristo ou essas atividades então graças a Deus eu tive uma mãe que é a senhora Carlota mais conhecida como mamãe que ela estava sempre ali comigo a me encorajar me dar texto bíblico dava muita força então eu tive mesmo que eu deixar ali surgiu eu disse não eu quero Cristo e como quero Cristo então vou ter que abandonar eu estou curioso irmão Paulo eu até apanhei depressão vou ser sincera apanhei depressão porque não foi muito fácil mas era uma escolha eu tinha que fazer e eu abandonei e com a ajuda dela fui crescendo foi me dando mais tudo foi me estando par e passo comigo e lá eu fui crescendo mas não foi fácil para desmantelar os estudos de testemunha de Jeová não foi não foi fácil sim senhora mas já era batizada já era batizada já era pioneira regular e eu já era já estava lá muitos anos muito não era de um ano nem dois anos muitos anos mesmo e sabe como é mas há alguma coisa que me deixa curioso porque que só anda um casal testemunhas nem quero mais falar disso eu quero falar agora da verdade isso sim então então mas depois de eu aceitar então tivemos que fazer a escolha então fui abandonado e fui seguindo a minha vida e vivendo a palavra a palavra do Senhor então depois a minha mãe surge e me diz assim filha por que que tu não usas o dom que Deus te deu para Cristo eu pensei a ideia era peguei na ideia levei em oração pedi que o Espírito Santo me guiasse me dissesse o que que eu poderia fazer e quando Deus falou tem que ser temos que orar é que o fim está a chegar os dias estão a se aproximar mas há mulher também que ora muito depois que esses também que tem que ter comprimiço tem que casar na terra porque casamento é só na terra não sei não vai ter casamento não isso não isso não 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 mas nós temos que temos que orar muito muito porque o tempo está está a se aproximar ok então lá surgiu lá depois comecei conforme eu estava a dizer lá ela me disse reativaste o sistema para ser comecei a escrever exato depois de escrever mostrei-lhe a ela ela disse gostoso quando foi a primeira canção que a irmã compôs é deixa-me servir vamos lá ouvir um textinhozinho né estamos no programa hora da verdade e o telespetador está um espetante e já dissemos aquela hora que a nossa irmã vai fazer um refrazinho daquilo que é fica à vontade ela canta muito e vai ouvir aqui agora a coisa vai aquecer vamos com vocês agora no programa hora da verdade com vocês irmã Ludmila Lopes deixa-me servir diante do Senhor firme eu estarei diante do Senhor deixa-me servir diante do Senhor firme eu estarei diante do Senhor disseram que eu jamais um dia na vida seria feliz disseram que eu jamais um dia na vida teria sucesso esqueceram que Deus amor e a razão do meu viver esqueceram que Deus de Jacó foi maravilha no meu viver a saúde ele já me deu o sucesso ele já me deu casamento ele já me deu o emprego ele já me deu a família ele já me deu a vitória ele já me deu isso é tremendo olha irmã Ludmila ela canta esta canção e ela vai profetizando que tudo Deus já lhe deu Deus já lhe deu casamento já lhe deu tudo é pela fé mas vai existir situações que a fé tem que se cumprimentar naquilo que é uma ação agora vamos para isso irmã Ludmila qual é a tua função lá na igreja é profetiza não, não, não não tenho nenhuma função na igreja não tenho mulher que ora muito não tenho não tenho nenhuma profissão ainda eu prefiro é preferível não fazer o voto e não cumprir ok então estou a esperar no tempo do Senhor quando Deus dizer que sim aí sim mas ainda não sou uma mulher mesmo de oração vou regularmente a igreja faço meus trabalhos às vezes subo na montanha quero estar mais com meu Deus quero que Deus mais me dê unção mais sabedoria me fecho ali quando der para ir poder muita unção também faz mal não? não, não faz nada mal irmão quem tem muita unção tudo por nada repreende não, não tem nada a ver ok a nossa irmã Ludmila está então aqui no programa Hora da Verdade queremos dizer que esse é o a TV Jesus Canal Vem Seguir Jesus estamos na Banda Livre em 54 países e é para dizer que nós estamos aqui no Largo da Maianga aqui na nossa capital de Luanda estamos na ressaca então que Luanda completou 446 anos Hermano Ludmila naquilo que é o teu ponto de vista na tua apreciação na comunidade onde a irmã Ludmila tem vivido no mundo cristão não tem aparecido aquele jovem que já acredito que aí jovem tem sempre um jovem que dá um toque lhe dá uma cobiça daqueles que são concorrentes como é que está a agenda da nossa irmã Ludmila? Irmão Paulo Os concorrentes da irmã Ludmila Irmão Paulo Como é que está os concorrentes? Nossos telespectadores estão aí estão espetando estão dizendo não é possível porque que até agora a irmã Ludmila será que tem um propósito tem um propósito sim ela não quer ter compromisso agora porque tem objetivo por alcançar mas agora perguntamos como é que estão os fãs os pertinentes da nossa irmã Ludmila Uau Pode não falar os nomes mas existe um número existem tantos que estão atrás da irmã Ludmila não é verdade? Irmão Paulo passa para a outra Irmã Ludmila essa questão fica aí reservada faça o teu juízo mas pronto é próprio ela nem contava com essa questão mas é necessário porque os solteiros nossos telespectadores você que está em Moçambique você que está em Cabo Verde você está dizendo epá eu preciso do contato da irmã Ludmila porque não acredito que ela é solteira mas ela é mas tem objetivo cuidado atenção e é uma mulher de oração se fazer brincadeira vai ser queimada irmã Ludmila o que que achas de muitos pastores qual é a avaliação que fazes desses pastores que são líderes e que muitas das vezes não deixam seus membros que são cantores ou músicos a sair da igreja onde ele é membro para ir em outra igreja eu acho irmão Paulo eu acho que acho que isso não é correto não é eu acho que alguns não é correto para o lado de quem para os pastores porque assim não para os pastores por quê porque eu sendo músico né eu pertenço à igreja sinto glória divina não é isso eu canto lá na nossa igreja não é isso às vezes nos convite às vezes canto em outras igrejas mas é um convite eu por exemplo se eu ir cantar na igreja do irmão Paulo é uma maneira também de eu ir e dar um evangelho intercâmbio não e as pessoas às vezes enquanto que estão lá na igreja mas ainda não é convertida porque há pessoas que só está está um pé dentro outro fora mas com o empurrão de uma família ela vai indo vai indo vai indo mas se eu vir eu cantando e porque a minha música é um testemunho então pode até fazer com que essa pessoa possa se converter pode se converter não é isso então eu acho que não é correto os pastores proibirem que o músico não pode cantar numa outra igreja eu acho que não é correto não está certo manda-se uma mensagem para os pastores que tem esse procedimento eu não quero que me levam mal não, não eu estou aqui simplesmente para falar sobre a palavra do Senhor estou a falar um pouco da minha carreira mas eu acho que não é correto não é correto os nossos irmãos proibir com que os outros irmãos não possam ir cantar em outras igrejas quando é para Cristo é sempre bem-vindo porque nós estamos aqui estamos aqui nesse mundo é para transmitir a mensagem de Deus é a mensagem do Senhor então aí a dica da nossa irmã deixou para todos aqueles que são líderes que tem feito dos seus membros músicos metê-los nos cafricos e dizer que você aqui não sai não, não faça isso não pode deixe os músicos desenvolver porque ele não é só para si ele é para Cristo divulgar a palavra de Deus então valoriza também os músicos irmã Ludovina alguma vez já foste convidada nem que sequer lhe deram água para beber já que a irmã não cobra aquelas condições básicas como por exemplo uma gasosa já me aconteceu uma vez como é que te sentiste não, não me senti mal porque a pessoa só sente-se mal quando já vai vai com o objetivo dizer não, eu vou lá vão me dar qualquer coisa um cachê vão me atender bem quando porque o que acontece o que sai aqui é aqui a nossa consciência por acaso eu quando vou sou convidada às vezes as pessoas me vejam nos programas de televisão ligam para mim a irmã Ludmilla gostei de lhe ver eu vou me converter por exemplo tem uma senhora que é colega da minha tia no serviço ela quando me viu a cantar pediu o telefone para minha tia ligar para falar comigo que gostou de me ver eu vou me converter excessivamente então tem acontecido isso e eu fico feliz porque sei que uma pessoa me viu a cantar e quer se converter por causa da música do louvor que eu cantei ali então isso é normal então quando acontece isso eu vou numa igreja por exemplo vou num convívio vou a uma igreja cantar quando nenhuma água eu não me sinto mal por quê? porque eu fui com o objetivo de levar o evangelho fui com o objetivo de transmitir a palavra de Deus e se não fui bem recebida também Jesus Cristo não foi bem recebida naquele momento porque eu estou ali por Cristo mas não será que tem a ver com a organização de cada igreja que também fazer recepção das pessoas faz parte do bom comportamento e não só do bom cristianismo isso acontece sim senhora isso acontece isso é verídico às vezes tem a ver com a igreja sim senhora porque a igreja quando sabe que vai receber alguém tem que saber como incomodar a pessoa pelo menos uma água nunca pode faltar estar aqui excessivamente já me aconteceu até também já me aconteceu que os irmãos nem vieram porque dizer irmão Ludmilla gostei não sou o próprio pastor e as pessoas que me convidaram é que vieram e disseram irmão Ludmilla eu gostei muito de ele ver ali a cantar só que tenha acontecido isso mas é normal eu não vou me sentir mal porque isso acontece há quem vai gostar há quem não vai gostar irmão Ludmilla aconteceu com o músico nosso gosto para quem não anda em Angola foi convidado pelo pastor disse olha traga a tua banda o irmão é músico levou a sua banda levou as pessoas com quem trabalha chegou na igreja fizeram atividade quando recolheram as ofertas a igreja recolheu ofertas para dar no músico mas depois que recolheram a oferta levaram as ofertas em outro espaço organizaram o pastor deu um saco de dinheiro no músico disse que vão na paz quando o músico foi ver era moeda de 50 50 1010 qual era o valor total 2.000 como é que te sentiria irmão Ludmilla levaste uma equipe de trabalho gastou combustível gastou alimentação qual seria o teu procedimento junto desse pastor é assim eu não ficaria triste no meu ponto de vista porque eu vejo de uma outra forma não será zombaria isso não isso depende não será desprezo não é um contrato feito assinaram não honrou não será que o pastor pecou e pode ir no inferno isso só já Deus vai falar não é isso quem somos nós para julgar ok o nosso programa está chegando no final então estamos aqui com a nossa irmã abençoada a nossa irmã que nos está proporcionando uma tarde bem passada uma tarde de terça-feira muito agradável e queremos dizer então a nossa irmã está à vontade embora que algumas questões ela não pude revelar porque esse é o programa da verdade mas não faz mal porque você está espetando e você quero já ir nessas imagens nítidas você quer ver os contatos da nossa irmã que é para você então entrar nas redes sociais da nossa irmã mas ela está à vontade ela já o disse então irmã alguma coisa questão que nós não fizemos menção que gostarias de falar antes de nós terminarmos antes de fazermos o desfecho do nosso programa Hora da Verdade primeiro quero agradecer pela oportunidade que foi me dada já muito obrigada a recepção também foi muito boa dizer que continuam com este programa apesar que o Paulo é muito gosta de meter as suas na parede mas não liga é próprio ele é boa pessoa é lindo eu estou sendo acusado no ar no ar mas pronto faz parte faz parte do programa dizer muito obrigada já obrigado também aqui pela tua recepção foi boa e dizer as pessoas que ainda não se converteram que Jesus Cristo está a vir muita gente está preocupada com os bens materiais estão preocupadas com ilusões as discotecas o vestuário essa toda coisa nós não vamos levar nada disso vamos aceitar Cristo porque eu digo assim quando nós abandonamos ganhamos mais talvez tudo que nós deixamos Cristo nos dá mais ainda nos dá mais então por isso eu digo assim aceitam Cristo e verão que tudo mas tudo tudo na vossa vida vai dar certo conforme eu disse naquela música ali a saúde Jesus Cristo me deu saúde me deu e Jesus Cristo também vai dar só se nós na realidade nós cremos e aceitamos Jesus Cristo e ouve lá há muita gente às vezes diz eu sou da igreja mas eu não vejo as bênçãos caírem sobre nós por quê? às vezes a nossa intimidade o que é ter intimidade com Cristo às vezes nós não temos intimidade com Cristo uma coisa é ter intimidade com os quatro cantos da igreja da parede que nós vamos lá e ter intimidade com Cristo quando nós temos intimidade com Cristo nós vimos as coisas a caírem sobre nós as bênçãos a caírem sobre nós porque ele diz que ele jamais irá de se esquecer daqueles que abandonam se para lhe aceitar ele não é injusto para se esquecer de nós assim conforme está escrito no livro de Salmo 23 o Senhor é meu pastor e nada me faltará então se eu abandonar tudo claro que ele não vai me abandonar se ele as aves dá quanto mais eu como filha dele então por isso eu queria dizer vamos aceitar Jesus Cristo vamos correr porque o tempo é esse e quando chegar o dia ninguém vai dizer que não foi falado só para terminar só dizendo assim o tempo de Moisés ele ia fazer a arca ele falava Moisés falava 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 o povo não aceitava no final até diziam que ele era maluco era maluco porque não estavam ver o dia do Senhor e quando veio o dia do Senhor só salvou ele a sua família e os seus animais no caso Noé é Noé perdão não é obrigado Noé e olha o que aconteceu Noé e a sua família foram salvos são palavras amáveis até o nosso cameraman o Paulo Bunga estava a lacramejar porque são palavras mas alguma coisa ainda não deixaste no ar nossos telespectadores precisam dos teus contactos telefónicos e não só precisam das tuas plantas de forma onde está a música então está a vontade de passar essa mensagem sim mas deixa eu terminar essa parte de Mão Paulo sim conforme eu estava a dizer a sua família foram salvos então nesse caso também quando chegar o dia do Senhor será a mesma coisa os que ouviram serão salvos os que não ouviram não serão salvos então essa é a hora e o momento certo de aceitarmos Cristo quem aceita Cristo nunca se perde e nunca é a mesma pessoa uau grande palavra essa é a nossa irmã evangelista evangeliza muito se isso é uma bênção o que tu achou é o 938 64 04 04 ou 919 94 88 37 irmão Ludmilla está disposta para cantar nas redes sociais na rede social Luna Lopes Lopes com mais calma mais pausada Luna Lopes Lopes ou Lu Lopes Lopes sim senhor só para terminar irmão Paulo é que a conversa dá muito boa sem se esquecer não agradeço quero também agradecer também a igreja metodista central DJ Betinho por tudo quanto tem feito pela música gospel já e também agradecer a minha mãe na fé a senhora Carlota por tudo quanto que ela tem feito bastante por mim hoje sou essa grande mulher de Deus graças a ela graças ao empenho que ela teve sempre em mim e as minhas tias também o Mostiz a irmã a tia Nuxa irmão e noé pastor Ander por tudo quanto tem feito pelo empenho que tem tido por mim muito obrigado pastor Ander a a mana Armandina também a mamãe diaconista muito mais muito obrigado pelo empenho sei que só o senhor sabe que vai pagar de tudo que tem feito por mim muito mas muito obrigada muito obrigado pela tua audiência obrigado por estar deste lado obrigado amamos esta Angola e não só os 54 países que nos assistem na banda livre da TV Jesus nós ficamos por aqui e queremos dizer queremos agradecer a nossa convidada de hoje e queremos dizer então que esteve nessas imagens que é transmitida com muita responsabilidade esteve o Paulo Bunga e na realização produção o nosso irmão MC4 e tá produtor que passa aqui a maura da de da de